A Sky abriu sinal de mais de 70 canais com notícias do Brasil e do mundo. Filmes, séries, programas infantis e de variedades, esportes, entre outros. Garantindo maior acesso a informação e conteúdo em nossas plataformas. Pra quem vai passar mais tempo em casa. Esse é o nosso compromisso de levar diversão pra toda a família. Saiba mais em sky.com.br. Sky. A gente se diverte junto. Sky.